A Paz do Senhor E que você consiga viver tudo aquilo que você tem projetado e pensado e colocado diante de Deus E que Deus te surpreenda nesse dia Eu sou o Pastor Luiz, como eu disse E esta é a nossa reflexão da manhã E antes de partirmos para a nossa leitura, reflexão e oração Eu quero convidar todos vocês para compartilhar esse vídeo Ao final, depois que você assistir, compartilhe É muito simples para você compartilhar Mas é muito importante para você usar essa ferramenta Usar isso que nós temos colocado e levado até você todos os dias Para que você evangelize Para que você leve essa mensagem a outras pessoas E estas também sejam abençoadas E assim nós criamos um circo Ou um círculo Abençoador Quantos mais recebem Mais compartilham Mais pessoas são abençoadas Amém? Posso contar com você? Então compartilhe Se você ainda não é inscrito Aqui embaixo dá para você se inscrever E também deixe o seu like, o seu joinha E os seus pedidos de oração aqui nos comentários Pois eu tenho orado todas as noites por eles E Deus tem sido bom Bem, em Marcos capítulo 5 No versículo 32 Diz assim o texto bíblico Jesus porém continuou a olhar ao redor Para ver quem havia feito aquilo Aquilo o que? Tocado em suas vestes Então a mulher Assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido Veio e ajoelhando-se diante dele Contou o que havia feito Jesus lhe disse Filha, sua fé a curou Vá em paz Seu sofrimento acabou Eu estou aqui nesta manhã Em nome de Jesus Para estimular a tua fé e dizer o seguinte Filho, filha A tua fé a curou Vá em paz Seu sofrimento acabou Um toque de fé Na pessoa do Senhor Jesus Cristo E é lógico que nós não temos ele andando Fisicamente Hoje em dia Aqui Mas pela fé Nós podemos tocá-lo Pela fé Nós podemos Tocar em Jesus Porque o Espírito Santo de Deus Habita em nós E o Espírito Santo E o Espírito Santo é o responsável Por iluminar Por trazer discernimento Por trazer a condição de você interpretar o espiritual E assim você se aproximar de Deus Por isso nesse sábado eu quero desafiar você Essa é a palavra Desafiar você a dar um toque em Jesus pela fé E você pode fazer isso De repente estendendo a sua mão E pela fé você fazer uma oração E pedir que o Senhor te cure Pedir que o Senhor te toque Pedir que o Senhor te livre Da sua dor Do seu mal Do seu problema Daquilo que você estiver enfrentando Essa mulher Chamada mulher do fluxo de sangue Ela venceu barreiras importantes Ela vivia à margem da sociedade E ela soube que Jesus estava passando Na região onde ela estava E ela venceu a multidão Ela entrou entre eles E tocou Simplesmente tocou Nas vestes do Senhor E Jesus parou imediatamente Por quê? Tantas pessoas o tocavam Mas alguém lhe tocou diferente Alguém lhe tocou com fé E de Jesus Saiu o poder Para curar Para transformar aquela realidade Qual é a situação Que você precisa ver Transformada na sua vida Mudada Vá ao Senhor Vá diante de Cristo Ele tem poder Para te transformar Para mudar Para transformar toda a sua realidade Toque em Jesus pela fé Alcance-o nesse dia pela fé Ore E fale com Ele E o milagre vai acontecer na sua vida Eu quero orar por você Nesse momento Nesse sentido Senhor Deus Senhor das nossas vidas Senhor Essa pessoa está agora Diante de Ti Te orando Buscando a Tua face E pedindo Ó meu Deus Que o Senhor Permita o toque agora De fé Dessa pessoa em Ti E ó Deus Que isso aconteça Neste momento E que essa realidade Que essa pessoa está vivendo E que quer ver Transformada Possa agora Senhor Na Tua presença Alcançar esse milagre E o Senhor Ó Deus Abençoá-la Então em nome de Jesus Pai Eu te peço Que o Teu Espírito Agora Mova essa pessoa Nesta direção Mova essa pessoa Nesse sentido Para que ele tenha a fé Para que ela tenha a fé Essa irmã Tenha a fé da mulher Do fluxo de sangue E pela fé Ela toque agora Nas vestes de Jesus E ela seja Completamente livre E meu Deus Que aconteça Com essa pessoa O que está aqui Nesse texto Que ela ouça De Jesus agora Que ela ouça Jesus dizer Filha Filho A sua fé Te curou Vá em paz Seu sofrimento Acabou Deus Quanto sofrimento Na face da terra Senhor Move essa pessoa Em direção a Cristo Para que ela toque nele E seja liberta Senhor Quantas dores Quantas dificuldades Quantos sofrimentos Precisamos Senhor Da Tua intervenção E nós acreditamos Que só em Ti Há essa resposta Por isso agora Em o nome de Jesus Eu abençoo esta pessoa Senhor Eu destravo Eu quebro No poder do sangue de Jesus E elimino Senhor Os impedimentos Para que essa pessoa Chegue até Jesus Senhor A mulher do fluxo de sangue Tinha um fluxo de sangue Ela não podia chegar Até Jesus Porque era tida Como impura Pela lei Mas ela venceu Aquilo E tocou Senhor Talvez essa pessoa Tenha vergonha Talvez essa pessoa Se sinta A sua autoestima Esteja muito baixa Talvez ela esteja impedida A Deus Pela sociedade Talvez ela esteja impedida Por tantas questões O Senhor sabe Mas que ela possa romper Tudo isso agora Tocar em Jesus E um grande milagre Acontecer nesse momento Em nome de Jesus Eu creio Você também Vai lá minha irmã Vai lá meu irmão Toque em Jesus E receba a Tua bênção Porque é o Jesus Diz Romanos É o mesmo Ontem Diz Hebreus Jesus é o mesmo Ontem Hoje E será Eternamente Toque nele E receba a Tua bênção Em nome de Jesus Amém Amém